O Brasil não evoluiu após o 7x1 porque os treinadores são fracos. Este é o assunto de hoje. Assista após a vinheta. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol, com inteligência. Bom, para você ter um canal sobre esportes, sobre futebol especificamente, você precisa estar antenado com o que está acontecendo, não é mesmo? Por isso, eu assino vários canais, tanto nacionais quanto estrangeiros. Você pode ter boas ideias, além de estar muito bem informado. Vou mostrar para vocês com o que eu me deparei hoje de manhã quando vi o UOL. O Brasil não evoluiu, não, após o 7x1 porque os treinadores são fracos. Este vídeo eu vou fazer em duas partes. Na primeira delas, eu quero falar para vocês o que eu penso do Mauro César. E na segunda parte, eu quero discutir a ideia central. Eu não vou entrar em mérito nenhum. Vocês podem ir no UOL e checar o que ele falou. O que eu quero é dar a minha opinião em relação a este assunto. Sobre o quanto que os nossos treinadores são fracos. Porque eu concordo em mil por cento com esta afirmação. Antes de continuar, eu queria fazer uma pequena propaganda aqui do canal, tá? Estou fazendo uma série, já lancei duas partes, sobre clubes que reinavam em seus continentes. Tanto na Champions, quanto na Libertadores. E a última década foi horrível. O link estará no final deste vídeo. Bom pessoal, antes de falar do Mauro César, que é a primeira parte do meu vídeo, eu preciso dizer para vocês sempre o que foi a minha ideia em relação ao gol de cabeça. Em 2016, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, a intenção do canal era formar uma opinião em relação ao mundo Botafogo, que eu faço parte. Sempre me irritei em relação a inverdades que falam sobre a torcida do Botafogo principalmente. Mas eu nunca quis falar só de Botafogo. O Mauro aí lança essa polêmica sobre os treinadores. Eu preciso falar disto. E dentro do possível, sempre terei a imensa preocupação de ser o mais isento possível. E de vez em quando, eu vou ter um cantinho do Botafogo. Um ou outro vídeo do canal terá a ver um Botafogo. Então, o que eu penso do Mauro? Não tem um Botafoguense. Minto, minto. Tem um Botafoguense. Tem um Botafoguense que gosta do Mauro César, que é o Thiago Franklin, que é amigo pessoal dele. Aliás, eu sou amigo do Thiago Franklin. Mas, não preciso gostar do Mauro César por causa disto. Os argumentos das pessoas em geral é que ele é flamenguista escancarado. Que não é o meu problema. O meu problema em relação ao Mauro é que depois da Globo, o maior elemento da Flapress é o Mauro. Pena esse cara ter o nome do meu pai, Mauro. A minha questão é a seguinte, gente. Se você nascer em Israel, você vai ser judeu. Se você nascer num país muçulmano, você vai ser muçulmano. Não tem jeito. E hoje, a gente tem um flaflu no Brasil desgraçado em termos de política. E há uns anos atrás, quando estava outro grupo no poder, as pessoas reclamavam da mídia. Quem está no poder agora reclama da mídia. No geral, todos concordam que a mídia manipula. E no futebol isso não acontece. A questão do Mauro, para mim, é que ele é um formador de opinião. E ele repete bobagens que as pessoas acabam acreditando. A minha principal bronca em relação a este cidadão é que ele fala em verdades sobre a torcida do Botafogo. Eu fiz um vídeo há alguns meses, que é um vídeo que eu adoro. Está com mais de 600 visualizações. Imagina, para quem hoje tem 1.600 e, sei lá, 11, 10 assinantes, 600 visualizações é bem razoável. Eu desmistifico algumas afirmações. O vídeo está aí. Eu vou deixar disponível no final. Molambo. A torcida do Flamengo é majoritária em todos os níveis sociais. Então não pode ser Molambo. Vice. Vasco da Gama. O Flamengo tem mais vices que o Vasco. E, proporcionalmente, a torcida do Botafogo vai muito mais que as outras. Principalmente em relação ao Flamengo. Então, eu já ouvi o Mauro falar bobagens do tipo Ah, por que a torcida do Botafogo não foi? Ah, por que a torcida do Botafogo não apoia? Ah, que a torcida do Botafogo deveria ceder o seu lado, parte dele, para o outro lado. Um monte de bo-ba-gens. Bo-ba-gens. Eu vou colocar aí... Desculpem, este vídeo vai acabar ficando longo demais até eu entrar na parte dos técnicos. Mas eu quero reforçar que a torcida do Botafogo parece muito mais do que as outras. Um trecho do vídeo que eu citei há pouco. Usando o mesmo slide, vocês podem ver ali no cantinho quanto que era, por essa pesquisa, o total de cada torcida. E estou colando aí agora para vocês alguns slides de um vídeo muito recente do canal, onde eu coloco a média de público de cada time no Brasileiro nos últimos 50 anos. Os quatro estão aí na tela ao mesmo tempo. Então, a presença do torcedor botafoguense é proporcionalmente igual a Vasco e Fluminense e com menos títulos brasileiros. Ou seja, menos vezes na ponta brigando por título. Para quem teve coragem de assistir até agora, vamos ao assunto do vídeo. Como eu disse há pouco, este canal tem que ser isento. Amigo flamenguista, eu não tenho nada contra a instituição Flamengo, eu não tenho nada contra os flamenguistas. Mas eu odeio a Flapress. Se for bater um canal para fazer a Botafogo Press, ou a Vasco Press, ou a Fluminense Press, eu não terei mais moral para continuar batendo na Flapress. Porque eu estarei fazendo o mesmo. Por que eu falo isso? Outro vídeo do canal, o quarto, que eu vou deixar aí no final para quem quiser dar uma olhada depois, ok? Eu acho Jorge Jesus disparado. O melhor técnico que tem aqui no Brasil. Jorge Jesus sobra. Se depois vocês quiserem ver o vídeo, não significa que eu acho ele o mestre dos técnicos. Como tudo que está aqui é muito ruim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas maiores detalhes sobre isso no vídeo, embora eu vou ser obrigado a falar algumas coisas aqui. Mas posso dizer que eu não concordo com o Mauro. Os nossos treinadores não são fracos. Os nossos treinadores são fraquíssimos. Se eles passarem 10 anos fazendo curso na FIFA na Europa, 16 horas por dia, 7 dias por semana, talvez eles passem a ser fracos. O que o Jorge Jesus fez foi o óbvio. O óbvio. Ele deu um padrão europeu para o Flamengo. Simples assim. Os times daqui jogam assim. O Flamengo joga assim. O Flamengo joga em 20, 30 metros do campo. Eu falei isso no vídeo. Não houve mérito dos dirigentes do Flamengo na contratação do Jesus, porque no início do ano de 2019, em 2019, eles optaram pelo Abel. Então, eu não consigo ver um mérito em quem aposta. Em Abel e Jorge Jesus. O que um tem a ver com o outro? Nada. Com todo respeito, a contratação do Jorge Jesus foi um acaso para mim. Quem contrata Abel não pensa no que faz. Mas existiu um mérito dos dirigentes flamenguistas. Eles deram carta branca para o míster. Treinamentos em período integral. Autonomia para barrar quem fosse. Pessoal, na última década, o futebol mudou completamente. Completamente. Eu sempre gostei de ver futebol americano. Não sou apaixonado com meus filhos, meu irmão. Mas eu sempre amei a estratégia do jogo. E sempre fui um fã incondicional de Vince Lombardi. Sempre li muitas coisas a respeito, sobre suas ideias. Vince Lombardi é considerado o maior treinador de todos os tempos. E quando se fala maior treinador de todos os tempos, não é de futebol americano. É de qualquer esporte que tenha existido na face do planeta. Inclusive, dá nome ao troféu do Super Bowl. Ele tinha citações maravilhosas. Mas vou colocar duas aí na tela, que você já leu e nem sabia que era dele. Eu já tive a honra de assistir uma palestra de Bernardinho. Grande botafoguense, por sinal. Ele cita Vince Lombardi a palestra inteira durante duas horas. Foi a sua fonte. É onde ele aprendeu, onde ele tirou as ideias dele. Hoje, gente, o futebol é tão estratégico quanto uma partida de NFL. Newton Santos dizia que no tempo dele, eles jogavam bola. E hoje em dia, são atletas que jogam bola. Essa frase de São Newton Santos está completamente defasada. Se ele ainda estivesse entre nós, ele teria que reformular a frase. No meu tempo, nós jogávamos bola. Hoje em dia, são super atletas que jogam bola. Compactação, tomar os espaços no campo. Você não vê um time brasileiro jogando em 20, 30 metros. Outro dia, eu estava assistindo um jogo da Champions, Nápoles vs Barcelona. Eu printei uma foto e mandei para alguns amigos meus, jornalistas que sacam muito de futebol, com quem eu aprendo muito. Uma foto tirada no meio do campo. Tirei da TV, óbvio. 20 jogadores estavam na tela. Era o início da parte do campo do Nápoles. Só não estavam os goleiros. Só tem um time no Brasil que joga assim. Só um. É o Flamengo. Então, para mim, a melhor coisa que o futebol brasileiro poderia fazer é que os times passassem a trazer só técnicos de fora. Técnicos atualizados. É que os dirigentes fizessem como os dirigentes do Flamengo. Carta branca. Se o cara quiser ficar no chinelinho, fazer corpo mole, fora! Comecei com o Mauro César, vou acabar com o Mauro César. O fato de eu achar que ele deprecia a torcida do Botafogo, que ele não entende o tamanho da torcida do Botafogo, e ele cobra que a torcida do Botafogo tenha um comparecimento igual ao do Flamengo, sendo cinco vezes menor no Rio, não significa que eu não goste de muitas coisas que ele fala. Em muitos aspectos, talvez sejam os dos jornalistas mais bem preparados. E se depois vocês quiserem assistir o vídeo do UOL, por favor, vão dar uma conferida. Os argumentos do Mauro são muito bons também. E como tenho feito em alguns vídeos meus, pessoal, o meu Instagram é pessoal, mas tem muitas fotos em estádio, fotos da final da Copa América ano passado, fotos com personalidades, algumas do mundo do futebol, e acompanha lá. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante, para você! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.